Ora, 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 debochei mais uma vez Debochei só não, né? Fanfiquei também porque estou aqui hoje para reagir a cracks de girrafa Isso mesmo, Cristina Eu falo crack, né? Não sei se é crack, mas eu não gosto de falar crack Mas depois na sala que eu estou aqui com as pedras Eu falo crack, crack, né? Cracks de girrafa que nada mais, nada menos Porque a Gisele Bicalho e a Rafa Kalman do ex-BBB Ex-BBB não, né? Elas são ex-BBBs O programa não é ex-BBB Rafa Kalman e Gisele Bicalho do BBB 20, sim Ai, eu shippo Olha, minha teta ficou até meio durinha Não tem nada a ver agora com a outra Mas sim, eu shippo as duas Eu amo as G, vocês sabem disso Eu amo a Rafa também E eu super shippo as duas Já fiz vídeo aqui das duas também E se você não viu, eu vou deixar depois aqui os linkzinhos Mas hoje a gente vai reagir a cracks Não sei se vocês sabem o que são isso, né? São os videozinhos ali com os memes Com as coisinhas engraçadas Vamos fazer essa reação aqui Oi, eu sou a Luiz E seja bem-vindo ao Descarga do Deboche E ó, gente, não se esquece de se inscrever aqui no canal Curte esse vídeo Pra eu saber que vocês gostam de conteúdos de Rafa Ai, Luiz, eu gosto dos conteúdos de Rafa Eu quero mais Então curte e comenta pra eu ficar sabendo Não se esquece também de, ó Postar nos stories, né? Assistindo e me marca lá Eu tenho três Instagrams Os que eu geralmente reposto É lá naquele FanTV Ou lá no Descarga do Deboche Então, né? Vai lá no Instagram E já aproveita e já me segue E posta que você tá assistindo os vídeos Sem muitas delongas Vamos para a reação Ó, vamos lá Vamos escrever logo aqui no canal dessa menina Ó, Jureg Cabelho Será que gosta de Cameron também? Essa é das minhas É bem iludida aí, ó Cameron Shipper e de Rafa Shipper Vamos curtir também esse vídeo também Eu vou deixar o vídeo dela na descrição Pra vocês assistirem depois se vocês quiserem, ó Começa com Ó, a Gi Coisando o cabelinho da Rafa Bem fofinha Girafa Ah, entendi Peraí, rapidinho Peraí que eu não tinha entendido ali Ela tá fazendo isso E aí os girafes, ó Girafes real Todo mundo lá dançando Ai, gente, olha Os girafes real Olha Ó, ó Ai, gente E girafa Ninguém vai atrapalhar Ah, gente, elas eram muito sérias Olha Eu já falei isso aqui várias vezes Mas eu tenho que repetir Elas eram muito fofas juntas, gente A Rafa Rafa Kalimann Ai, eu sou etera Né, Rafa Kalimann Mas a Rafa Kalimann Comia Dona Gisele com os olhos Ih, esses são os fatos Eu tenho como provar Tá louca, né? Olha Gente, eu tô amando esse menino dançando aí Sou eu Eita A Ivy chega no pedaço Ó, Jive Eu não gosto mais Eu tô falando desse Com o pé Você tá porra Ó I'm not gay Entendi É porque naquele dia Nessa entrevista, né? A Rafa disse que ela Não é Não gosta de mulher Mais em um contexto aí Você tá entendendo? Assim, olha Aquela Como é que falou? Como era o nome daquilo? Não é interesse não É suspeita não Como é que fala o nome? Quando você tem um interessezinho ali Ai, não sei, gente O nome de verdade como é Mas enfim É aquele negócio Ah, curiosa Sabe aquela curiosa? Hum, deixa eu ver como é O chibinho dela É nesse nível Arrago bacana Como é que muda isso aqui? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bora, agora Ó A Gi chorando Provavelmente Que ela vai lá na cena, né? Gi é linda, né, gente? Gi é maravilhosa, gente Ó Ai, já vem a Rafa Esses olhos Esses olhos Da Rafa Fuck it I'm so gay Minha palavra é só Make it stop Ah, entendi Meu Deus Eu entendi, gente Eu não sou mais inocente Bottom To the top Quem é bottom? Deixa eu ver aqui Quem é bottom? Eu entendi Meu Deus O que é que eles Cameryship fizeram comigo, ó Ó Bottom Bottom É a da Silva Que é a Gisele Bicalho E top Que é a ativa É A Rafa Kahneman Rafa tem cara de ativão no mesmo, né? Ó A cara A cara A cara da Rafa Gente Gente Será que ela me quer Acho que ela tá me querendo Eu estou Será que eu estou sendo apenas iludido pela minha cabeça? Meu coração está sentindo uma pressão tão forte Como se fosse um infarto Ou será que é apenas gases? Ai, Gisele Ó Isso aqui, ó A Rafa A Rafa olhando A Rafa olhando pensamente pra Gi Aí a Gi pensa, ó A Gi pensando Meu Deus Ó Meu Deus Será que ela me quer? Eu acho que ela tá me querendo Eu estou Será que eu estou sendo apenas iludido pela minha cabeça? Não Eu sou que ela está sendo iludida Ela te quer Morte Como se fosse um infarto Ou será que é apenas gases? E ela penda Esses chineses zafados Não confiam em quem está sempre De olho fechado Olha Gente, olha Essa festa teve muitos momentos Essa festa teve muitos momentos Nossa senhora O olho da Rafa chega e brilha Amazing Espectacular Ah Minha música Take my girl away Oh Ai O Fandom realmente fica completamente abalado Ai, já acabou Leve na joelha Cameron is real Isso mesmo Gente, eu amo essa menina já Deixa eu ver se eu tenho Ó, eu tenho dois aqui Girafa, Crack 2 Olha A Rafa A Rafa Muita mulher Deus do céu Uia Quanta mulher Meu Deus do céu Rafa Olha a mulher Olha Ai, gente Pelo amor de Deus Olha a cara da Rafa Rafa K A cara da Rafa A cara da Rafa Ai, gente Ai, gente Foi naquele dia Que ela saiu Ai, foi horrível Quando a gente saiu Inferno Inferno Eu também achei Foi terrível Ai, foi terrível, gente Essas águas aqui do sul da Bahia Na temporada Estão cheias de animais E como é que eles podem fazer essa afirmação Usando esse aparelhinho aqui Que é um microfone Um microfone pra água Bota ele lá Vamos ver o que tem lá em baixo Microfone Eu amo, eu amo a Gisele, brother Gisele é muito maravilhosa Gente, esse dia Acho que foi um dos melhores Cadinha da Gisele, né Desculpa, Gi Mas assim Nossa, foi muito engraçado isso, gente O quanto que eu assisti esse vídeo Da ela gritando pião de li Vocês não tem ideia Esqueci até de curtir o vídeo da minha Deixa eu curtir Ó Vamos ver aqui O resto Olha, a Rafa cai Tá indo pra onde, Rafa? Olha Ela trocou Peraí, eu não entendi Ai, o que que eu fiz, meu Deus? Peraí Eu mudei tudo aqui agora Peraí Vamos voltar aqui Eu não entendi Ela trocou o travesseiro? O que que ela fez? Ela pegou o travesseiro dela Que ela dormia nessa cama Ah E pegou o travesseiro Que era Que lindo Que lindo Olha, o treino forte Que lindo Que lindo E ela recebe os carros de som em casa, né? Nossa, é surreal É muito bom Tivemos acesso ao áudio do suposto beijo de Rafa Se preparem Olha Usem álcool em gel Não usem Olha, o beijo Esse áudio Rafa, quando a gente sair Né? Pra comer um hamburgão Acompanhando o sucão com o maracujá Quer beijar? Ui Peraí Peraí Vou levar pra você comer um hamburgão Acompanhando pra Que ela relaxa Quer beijar? Meu Deus Rolou um negócio ali A galera falando de Rafa no Twitter Sou eu A Rafa chegando Olhando a puta Tadinha da Rafa O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Vou querer vir Ai, acabou, gente Olha, um dia, sério Mais dia, menos dia Eu morro, morro com de Rafa Sério mesmo Olha, eu já chipei de cela Eu acho um interessante Givi Mas, de Rafa Tem um negócio Que você não tem ideia Tipo assim Eu posso ver um vídeo na timeline Eu paro o que eu estiver fazendo Pra assistir o vídeo de Rafa Eu tô no nível Cameron mesmo Mas agora, obviamente Eu quero saber de vocês, hein? Vocês tipam de Rafa? Gente, por favor É tão lindinho É tão facinho Se vocês gostam de vídeos de Rafa Comenta aí embaixo Não se esquece também De se inscrever se não é inscrito A gente tem vídeo novo Segunda, sexta-feira Às sete da noite E é isso A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou